Hoje eu vou mostrar pra vocês o Walmart de Doral, que fica a 5 minutos do aeroporto de Miami. É uma das unidades do Walmart mais completas de Miami. Então espero que você goste desse passeio. Vem comigo! Então pra quem não sabe, o Walmart é a maior rede de supermercados dos Estados Unidos e as unidades do Walmart são gigantescas. É um supermercado que tem um pouco de tudo, né? Tem alimentos, tem roupas, eletrodomésticos, brinquedos. Eu vou tentar mostrar um pouco de cada sessão. Na verdade, as sessões mais interessantes pro visitante. E vou também mostrar alguns produtos que eu gosto de comprar aqui no Walmart, quando eu venho pra cá. Vamos lá? Vamos começar aqui pela padaria, né? Pela bakery do Walmart, que fica junto com a área de hortifruti. Tem as saladas, as frutas, as verduras e ao lado a padaria. Eu não vou mostrar muito do hortifruti, que é bem parecido com outros supermercados aqui dos Estados Unidos, do Brasil também. Mas na padaria tem algumas delícias bem americanas, que eu gostaria de mostrar pra vocês. Pra quando vocês vierem, de repente, vocês quiserem experimentar. Tem esse blueberry muffin, que eu adoro. Eu sempre compro. Daí tem os donuts, né? Que são as rosquinhas famosas aqui dos Estados Unidos. Tem também uma prateleira só de bolos, de tortas, bolos enfeitados, cupcakes. Cupcake é uma sobremesa bem americana também. E esse bolo da Hershey's, que meu marido adora. Tem também os cookies, famosos cookies americanos. Dá pra levar pro hotel, pra ir comendo nos dias da viagem, pouco a pouco, né? E tem também os lanchinhos mais saudáveis, que são as frutas já cortadas em pedacinhos. Tem alguns snacks mais saudáveis, pra quem gosta. Não vou mostrar todos os corredores, porque são muitos, mas vou apontar aqui alguns produtos interessantes, algumas curiosidades. Esse waffle é um alimento muito usado pelo americano no café da manhã. E essa marca Eagle, ela ficou famosa por conta da série Stranger Things. Outra seção muito conhecida e muito querida pelos brasileiros também aqui no Walmart, é a de cosméticos, de xampus, condicionadores. Essa marca aqui, por exemplo, é muito procurada pelos brasileiros por conta do preço, né? Bem mais barato que no Brasil. Pra quem tem crianças e vai ficar no hotel por muito tempo, essa marca Kid Fresh é muito boa e saudável pra fazer a comidinha no micro-ondas. Fica aí a dica pra você. Outra dica de snack é esse hummus da Sabra, que é muito gostoso. Você pode comprar uma torradinha pra comer junto. E dá pra levar pra praia também. Aqui a gente chegou na área de cookies, também dessa marca, que é muito conhecida. A seção de bebidas do Walmart é bem ampla, tem muita variedade de vinhos, de cervejas. E no Walmart também tem muitos alimentos de origem latina. Por exemplo, arepas é um produto da Venezuela. Tem muitas opções. Então, se você quer experimentar comida de outros países, o Walmart tem essa possibilidade também. Agora a gente vai entrar num dos setores mais populares do Walmart, que é a seção de bebês e crianças. Então, pra quem vai fazer o enxoval, vale a pena dar uma olhada nos produtos do Walmart, que tem variedade e preços baixos. Na seção de pomadas e remédios, por exemplo, você encontra produtos mais baratos do que nas farmácias. Então, fique atento a isso. Também tem roupinhas de bebês e de crianças no Walmart, tem algumas marcas desconhecidas, né? O tecido pode não ser a melhor qualidade, mas os preços são bem baixos. Uma boa dica de marca que vende dentro do Walmart é a Child of Mine, que é uma submarca da Carters. Então, a Carters produz essas peças pra ser vendidas somente no Walmart. E são peças boas e mais baratas que na própria Carters. Então, fica aí a dica, Child of Mine, a marca da Carters dentro do Walmart. Tô mostrando aí algumas peças pra vocês. Vamos andar um pouquinho. Eu vou chegar na sessão de souvenirs. Você pode comprar lembranças de Miami também no Walmart. Principalmente, lembranças de times esportivos, como esses que você tá vendo, né? Tem o Miami Marlins, que é do baseball, Miami Dolphins, que é o de futebol americano, tem Miami Heat, de basquete, tem camisetas, bonés. Muito legal pra levar de presente. Aí, bonés do Miami Dolphins, o time de futebol americano de Miami. Tem ainda produtos licenciados da Disney, tem camisetas, pijamas, pelúcias. Tem preços mais baixos que em outros lugares. Então, vale a pena checar também essa sessão de produtos da Disney e do Walmart. Aqui estão as prateleiras de chocolates. Também é uma sessão bem popular, porque tem de todas as marcas e preços muito bons também. Esse da Guiardelli, não sei se você já ouviu falar, é uma marca que tá ficando muito famosa aqui nos Estados Unidos. É de São Francisco, mas tem as marcas mais populares também. Tem todos os tipos. Agora eu vou rodar aqui um pouco pelo Walmart, vou passar por alguns corredores pra você ter uma ideia da quantidade de produtos que tem nesse lugar. E daí eu vou chegar até uma sessão que eu adoro mostrar, porque é uma sessão muito completa e também com preços muito bons. Vamos lá? Chegamos aqui na sessão de brinquedos, que é onde eu gostaria de chegar. Essa sessão é muito completa. Tem brinquedos pra todos os gostos, bolsos, tem um pouco de tudo. Hoje, tava um pouco bagunçado, já tinha algumas prateleiras meio vazias, mas de modo geral dá pra você ver aqui a quantidade, né, a variedade. Tem brinquedos pra bebês, crianças mais velhas. Tem muita opção. É claro que pro visitante não dá pra levar na mala, né? Brinquedos muito grandes, mas também tem opções pequenas. Tem opções de marcas que no Brasil é muito caro, né? E aqui é bem mais barato, então vale aproveitar. Pode tirar da caixa, de repente, pra levar na mala. Aqui eu adoro essa sessão, né, das meninas, das princesas. Tem muita opção de boneca também, as bonecas são mais em conta. E Lego, nossa, Lego aqui é caro, continua sendo caro, mas é muito mais barato que no Brasil. Então vale a pena comprar Lego quando vocês vierem pra cá. Tem cada Lego legal. E alguns brinquedos de bebê também, como esse da Fisher Price, que é muito mais barato que no Brasil. Agora eu vou mostrar uma última sessão, que é a sessão de cosméticos. Tem muita variedade. E preços também mais baixos que em outros lugares, que em outros supermercados, em farmácias. E essas sessões ficam meio escondidas no supermercado. Então vale a pena procurar, dar uma passada aqui antes de ir embora. Olha só quantos produtos. E essa marca aqui, Cetaphil, uma marca que eu gosto muito no Brasil, ela é caríssima. E olha aqui os preços. Bom, espero que você tenha gostado do nosso passeio pelo Walmart. Se você conhece o Walmart, deixa sua dica aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acompanhar o Enjoy Miami aqui também no YouTube. Lembrando que essa unidade do Walmart fica em Doral, pertinho do aeroporto. Agora a gente vai pra casa, lá em Dantau, Miami. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau.